Estou aqui, minha gente, na minha humilde residência, preparando o meu almoço 11h20. Por quê? Porque eu fui andar demais, cheguei tarde. Mas enfim, ó, já fiz meu arrozinho, gente. Eu tô com essa frescura, entendeu? Deixa eu comer arroz afogado. É muito gostoso, então eu refoguei aqui, ó. Dos refogamentos da vida. Aí, gente, ó, tá aí, ó. Um peixinho frito, porque hoje é sexta-feira. A gente não come carne nem na quarta e nem na sexta. Derramei o olhar aqui, mas tá tudo bem. Coisas que acontecem na minha cozinha. Não sei lá de vocês, mas olha esse peixe, que coisa mais linda, gente. Tá bem fritadinho, uma delícia. Eu amo peixe frito, cozinhar débil, mas que frito frito. E aqui? Aqui eu tô terminando de cozinhar os temperos do feijão mesmo, que eu triturei um monte de batata e coloquei aqui, daí fica um caldo delicioso. Aí, até terminar o almoço. O meu almoço hoje vai ser isso. E vou fazer também um suquinho de manga, né, minha gente? E geladeira, gente. Poder limpar todo dia, toda hora, que ela é sempre assim. Aqui, ó, foi de eu estar abrindo, ó. Aí ficou meio digital aqui, ó. Olha, meu congelador, como é que tá, Brasil? Guardei bastante pique, porque eu não sou nem besta. Pique tá no finalzinho do final mesmo aqui. Aí eu guardei esses dois saquinhos. Nesse saquinho foi lá dos produtos Paraná perfeitos. Vou rasgar aqui pra tirar os piques. Tem um poupa de maracujá, carne de hambúrguer, um frango e outro frango. Um desses frangos aqui é de manhinha, tá certo? E as poupas tá assim, gente. Eu queria guardar, mas não tem jeito. Toda vez que a gente... Olha! Sai, não! Uhum! Fila da mãe! Toda vez que a gente quer beber um suco... Parece que eu vou fazer um suco em limão, quando ela não tem mais nenhuma poupa. Olha que coisa linda, gente! Olha que perfeição! É suco pra nós fazer, pra nós beber. Vou fazer! Eu quero chão... Chão... É... É... Ela pensa que é dindim. Eu quero dindim. Tá bom! Eu vou lá no celular, se tiver mais eu trago. Olha o feijão, tá bem cozinhadinho. E é isso, meu só almoço de hoje, minha gente. Depois é só limpar a louça. Passar o pano nessa casa, porque eu já passo. Ó, gente, eu estou aqui, ó, passando o suco, assim, na peneira. Porque quando eu fiz poupa, né, a primeira vez, vocês me disseram pra não precisava... Aquele trabalho todo pra guardar a poupa, entendeste? Então, o que eu fiz? Só moí e larguei na geladeira. Aí fica um estalinho. Eu não gosto daquele estalinho aqui, ó. Aí eu vou coar todinho pra poder colocar na pancheira. E ó, tá? Que essa bicha não sai daqui, entendeste? Sai suco, bebe, lava, vem pra cá. Gente, de novo, assim, vai. Ó, aqui do meu balcão. Tá sujo, tá mal, que vale aqui, ó. Que não tá sujo. Tá redondo, tá, mas não tá aqui, tá ótimo. Maravilhoso. Mas se eu tava, tava, trabalhando. Meu varal só vai cheio de roupa, porque só vai chovendo. Eu não tenho coragem, sou, né? Fala a realidade de botar o varal dentro do alpeno. Mas, se Deus quiser, minha gente, tá mais perto do que é longe, se eu ver, é verdade. Queria usar o abençoado do estalinho, tudinho, olha. Eu usei duas coisinhas de suco, de poupa, e eu deixo tanto de suco, olha. Aí, ó, vou colocar aqui o suco na peneira pra vocês verem. Ó, gente, eu gosto de suco assim, ó. Bem grosso. Sabe? Não sei que me nega não ter derramado fora, porque eu sou desse tipo de gente. Aí, ó, eu já boto, tá batendo no liquidificador, minha gente, com açúcar e tudo. Então, não precisa se colocar açúcar depois, só ajustar no caso, né? Aí, ó, suquinho maravilhoso. Almoço pronto. Só almoçar, né? E é isso. Pronto, gente. Já é onze e meia, cinco, né, onze e trinta e cinco. E o almoço já ficou pronto. Gente, eu amo fazer essas misturinhas pra alagar em casa. Fica um cheiro tão gostoso. Só que aqui era pra ter álcool. Eu não tenho álcool, aí era meu álcool, acabou. Gosto muito álcool. E aqui só tem... É... Amaciente da Oni, né? Que eu amo essa amaciente, gente. Enquanto eu puder comprar ele, vai ser ele. Perfeito. E... Desinfetante. Só que desinfetante que eu vi, eu não sei qual foi. Eu só fui lá na linha de espesso, peguei e botei aqui dentro. Não sei qual foi, não. Mas, enfim. Eu vou dar uma limpadinha aqui na... Na... No balcão. Né, minha gente? Vou colocar almoço. Primeiro, as crianças vão almoçar. E nem eu, sabe lá, Jesus Cristo no céu. Não é que nem eu, não sei não. Quando chegar o almoço, né, minha gente? Eu aqui não vou esperar. Vamos almoçar, Brasil. Vou colocar o nosso almoço pra não almoçar agora. Certo? Sim. Eu vou pechar minhas crianças, gente. Certo? Eu olho cada centímetro. Mini centímetro. Se tem espinho. Porque, gente, eu já sofri com o espinho. Não é o peixe. Já até agora, amiga. A véia. Entendeu? É espinho de peixe e espinho de piqui. Entendeu? Então, eu tenho muito cuidado. Piqui eu não dou, porque eu morro de medo. Só dou a José raspando assim na colher do ar. E lá eu não gosto de piqui, não. E é isso. Então, eu olho vera efeitamente. E as partes do peixe que eu torrei, elas são aquelas partes mais carnudinhas. Entendeu? Então, não tem muito espinho. Toda vez que eu vou comprar o peixe, eu sempre pego o grande. Porque tem umas tilapias, que elas são pequenininhas. O espinho é só aquele farolinho, bem miudinho. Então, eu sempre procuro comprar o grande, porque eu sei que o espinho é maior. Beleza? Então, vai aguentar nosso almoço agora pra gente almoçar, né, minha gente? Vou pegar o almoço. Vou pegar aqui o prato. Olha, olha o prato. Da criança. Mas que é minha cara, Brasil. Ó, vou pegar esse prato aqui pra colocar comida pras crianças. Porque sempre que alguém vê eu dando comida, E aí, assim, assim, critica. Algo ele, todo mundo não, tá, minha gente? Porque eu dou comida a eles. Eu dou mesmo. Eu quero aproveitar cada instante. Eu sei que eles já são grandes pra comer sozinha. Eu sei, gente. Às vezes eu coloco pra comer sozinha. Às vezes eu dou comida. E assim. Entendeu? Hoje eu quero dar comida a eles. Certo? Vou tirar essas partinhas aqui. Sempre fica, minha gente. Eu não gosto. Aí, ó. Vou colocar o arrozinho pra eles. Ou eu tô fazendo arroz marmolinho. Meu arroz era mais sequinho. Agora eu tô fazendo um pouquinho marmolinho com a quantidade de minhas crianças. Agora não. Há um tempinho, né, minha gente? Aí, ó. Eu coloco aqui arroz pra eles. E dou comida a eles. Já tá bom. Mas eu não como nem tudo. Pelo amor de Deus. Agora eu vou colocar o feijão. E dar uma tirada nos espinhos do peixe. Que eu peguei, ó. Só que era as partinhas que eu tava vendo e me envenirei no vídeo. Mas eu peguei mais as partinhas carretas justamente por conta disso. E espinho, né? A gente já almoçou. Graças a Deus a barriga tá cheia. A gente tô com outra luz. Mas dá certo. Graças a Deus. Não é nada. Jesus Cristo. Sabor lá que eu vi. Não é nada nesse mundo. Ai, gente. Eu ia começar a limpar dentro de casa. Mas eu já vi que não vai dar tempo. Porque já já dá horário de arretar. Ela vai pra ir pra escola. Então eu vou primeiro e varrer o alpendor. Certo? Porque a casa já sei que não vai dar tempo. Então eu vou varrer o alpendor. Depois que a arretar ela colocar na escola, eu vou pra casa. Olha a cor da imagem. Olha o rio. Meu jeito aqui tá todo molhado, ó. Por conta da chuva. Aí fica todo molhadinho, tá vendo? Nos produtos que eu lavo a roupa. Deixa eu, minha senhora. Jurava que eu tenho guardado esse sabão em pó. Foi chuva. Achei aqui. Não moeu, não. Vale a mim Jesus Cristo. Glória a Deus. Né? A caixa eu acabei de colocar a tampa em cima. Mas, ó. De água. A água parece que tá suja no vídeo. Mas não tá. Tá limpinha a água da chuva. Entendeu? Agora, ó. Tudo varrido. Agora já aqui, a água tá limpa. Só o fundo que tá sujo, gente. Não tem como varrer aqui, ó. Tá tudo molhado. Graças a Deus. Não tem onde reclamar. Somente agradecer. Né? Mas, enfim. Tá aí. Aí só deu tempo para rebar o pento. Deu hora de ajeitar a lá linha para ir para a escola. Para a gente ir na bicicleta e dizer. Um dinheiro jogado no mato. Por enquanto. Sabe? Por quê que eu digo isso? Porque eles já não mandam nela. Entendeu isso? Olha a corrente como é que tá. Olha. Presentei aniversário. Se eu não me engano. Foi do ano passado. Eu não lembro. Mas, enfim. Né? Em sábado, um dia, se Deus quiser. Ele vai aprender. Eu vou incentivar mais um pouquinho. Porque eu não incentivo muito. Olha o tempo. Que é maravilha. Esse tempo é maravilhoso demais, né gente? Perfeito. Já tá ali brincando. E agora eu vou ajeitar a lá linha para ir para a escola. Tá certo? Já tá na hora. Gente, aqui dentro de casa. É só varrer, né? Depois que eu fizer a detetização. Né? Fih? Não. O que eu fizer? Aqui dentro tem nenhum besouro mais, ó. Como é que a gente encontra a casa cheia, ó. De besouro. De besouro. Porque eles ficam mais aqui nessa parte aqui forrada. Se Deus permitir, ó. O resto da casa eu vou fazer esse ano. Se Deus permitir, gente. Né? Olha o corralinho da minha. Essa minha cuca. Perfeita. Quem come essas folhinhas não sei. Sei que comeu. Mas enfim, ó. Eu passo muito tempo sem água ainda. E eu vim a água ainda. Pesouro. Tá com uns três dias ainda. Tá manhado fácil. Ó. Aí, aqui é só. Minha princesa. Aqui mesmo, gente. É só varrer. Lavar a louça que sujou do almoço. E passar o pano. Na casa. Forrar as camas. Gente, toda vez eu digo assim que eu acordei. Eu vou forrar essas camas. Mas quando eu levanto, a coragem fica. Entendeu? Aí eu sempre forrar as camas de tarde, hein? Né? Quem chegar aqui, deu o dia de Jesus Cristo. Mas vou começar a criar o hábito de forrar a cama de manhã. Assim que eu acordar. Que é bom, gente. Tudo forradinho, arretadinho, né? Aí, gente. Eu vou bem a Layla. Sério. Eu tô pra ir pra escola. Vou pegar os produtinhos dela. Ela esqueceu de tomar banho lá fora hoje. Aí eu vou levar ela pra tomar banho lá fora. No baldo. No balde. Então, banho. Só um roubo. Vou deixar uma princesa e levar ela pra escola. Ela foi tirar a roupa e pegar a toalha dela, gente. E eu vou pegar os produtos pra lavar, banhar ela. Cabelo, sabonete, essas coisas. Explicando. Quando eu falo cabelo, eu falo esse aqui. Gente, é perfeito. Entendeu? Eu tenho esse e tem mais dois ali. Porque eu comprei assim. Dura muito. Entendeu? Esse é o shampoo e o sabonete. E esse é o condicionador e a máscara. Gente, isso aqui é perfeito. Entendeu? Depois que eu descobri, pronto. Só compro eles. Aí esses aqui, eu abri recente. Mas ela já tem mais dois kits que eu comprei. Que eu não vou deixar mais faltar. Eu comprei esses aqui quando eu fiz feio minhas compras. Eu não vi deles aqui em jardim, não. Se eu ver, melhor ainda. Porque se acabar, tem perto, né, gente? Não precisa ir lá pra jorzer e comprar. É, meu amor. Certo? Então agora eu vou banhar a Larinha. Vou banhar. Esse é sete, gente. Canal Bacante. Canal Bacante. Aí eu vou banhar a Lisa. Ela tá ali brincando. Aqui? Uhum. E eu vou banhar a nossa princesa pra ir pra escola, né, minha gente? Estudar. Olha a princesa, mãe. Vai pra escola. Olha, arrumar liguinha. Não sei pra quê. Vai de sandalinha hoje. Né, mãe? Amarrou o cabelinho. Dá rodadinha pra nós ver o look. Hum, que princesa. Vamos? Vamos. Tá, gente? Linda, né? Vamos lá, arrumar essa cozinha. Vamos lá. Que não dê aquela história que a gente vai tão mesmo, né? Então bora lá, minha gente. Me peça cozinha. Vai essa casa. Tá calhempando. E pronto. Graças a Deus. Se Deus quiser esse papo rápido aqui. Se Deus quiser. Porque eu não tô com coração. Mas a gente tem que arrumar. Eu não tenho nem fazer, né? É assim que funciona se for aqui. Deixa eu ver. Aí, minha gente. Ela apareceu. Agora mostra a cor da mão. Mostra a realidade do ser humano. Tava ajeitando a moto. Tava ajeitando a moto. Mercânico. Tava ajeitando a moto, minha gente. No conjunto. Botou um conjunto da moto. Você já viu isso aí? Melar a mão de quê? O meu nome disso aí? Olha, graxa aí lá. Olha, graxa aí. E você passar a terra pra tirar? Pois é. Se você nunca viu, você tá rindo aqui agora. Está bom, hein? Até, gente. Vai. Vai, viu? Peraí. Sai, ó. Agora o pior é as unhas. Quanto mais do tempo aqui? O mais ruim de tirar é o da asunha. Pronto. Aí, ela vai arrumar a criança, minha gente. Não é isso? Fraquinha, né? E já tá brincando. Lá ali é na escola. Pronto, minha gente. Eu fico lavando as mãos lá entre leites. E eu guardei a louça que já tava lavada de manhã. E agora eu vou lavar as unhas. Eu guardei tudo. Esse balcão tava cheio de louça. Guardei tudo, ó. Tudo. Esse balcão aqui, ó. Aí, agora eu vou lavar a louça. Destes. Bora lá. O sol vai, o sol vem. Me roupa. Se Deus quiser, vai se secar. Se Deus quiser. Se Deus quiser, se Deus quiser. Gente, Deus me ouça. Ela vai se secar. Se eu vou apanhar hoje. E aí, dosis pode ser. Ela vai se secar. Eu já varrei a casa E olha o tempo pra chover Que coisa mais linda O sol vai, o sol vem, o sol vai, o sol vem Mas não fica Olha Meu Deus, que coisa mais linda Que dá o tempo pra chover, minha gente Olha Aí, ó Eu já varrei a casa Vocês lá estão espalhadas aí Ó E almoçou E agora eu vou passar o pano, minha gente, na casa Já tá preparada ali a água com tudo Só pra passar o pano agora Certo? Então Vamos passar o pano nessa casa Olha o risado que é horrível, minha gente Ai, minha gente, minha casa tá limpa Bem limpinha, cheirazinha no jeito Tô só esperando secar aqui onde Eu acabei de passar na varanda E é o que eu não vou esperar Gente, a gente vai lá pra casa de manhã A gente tá arreca e vai lá pra casa de manhã Tá certo? Aí quando é a hora de buscar na varanda Eu volto pra casa Aí é isso, minha gente Eu vou deixar a casa secando aí, ó E a gente vai pra casa de manhã Aí, minha gente Tá aí a casa Certo? Vou mostrar pra vocês Que o tempo muda assim Da água pro vinho Sério Eu já ponho aí roupa Mesmo não tão seca Mas Tá meio resfriada Mas foi melhor Porque, né, gente Meu dia dá a roupa e manhã tudo de novo, né? Então é isso Vou fechar a porta E agora tá lá pra casa de manhã Deixa eu fazer aí, ó Tem a cheirazinha Aí, gente, ó O tempo mudou, olha Que lindo O sol nem vem mais Todo mundo a pena ir roupa Hoje eu boto o varal Se Deus quiser Hoje não tem desculpa Sabe por quê? A roupa tá aqui Eu não sei se tá um chuta Se tem enxurralhada Eu não sei não Eu tô dizendo que eu acho que tem na minha Minha enxurralhada ainda Minha molhada Porque, né Eu acho o escadinho em cima delas Mas, enfim Ó Não dá pra arreinar A casa daqui, não, ó Tudo escuro Ó Dá não Pra ver, não, ó É porque esse brilho dele Não é 100% fumé, não, viu? Mas não dá pra arreir nada, ó Nada de nada Então é isso Tempo maravilhoso Casa limpa Tudo limpo Graças a Deus Só não pedi Não dá pra varrer ainda Mas o resto tá tudo limpo Graças a Deus, minha gente Graças a Deus Graças a Deus, né? A gente ia gravar mais bicho Mais horrível Melhorou um pouquinho A câmera que tá suja Pra mim, deixa eu limpar Não tem minha câmera Suei, véi Não suei pra lavar a casa Suei pra passar um pano Vocês entendem? Mas é isso Mas graças a Deus Tá limpo E é isso Então, minha gente Já vamos pra casa de mãe Tchau, né? Até o próximo vídeo Se Deus quiser os trovões, ó Passou Vocês nem escutaram, ó Então é isso, ó Tchau